Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal TechProCell Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como abrir e desmontar o seu Samsung M13 Vocês podem ver, Samsung Galaxy M13, ok? Passar a passo para vocês Galera, ele vibra, toca, sai mensagem, só que a tela está preta, ok? Então, suspeito que pode ser tela, pode ser tela o suspeito principal, mas também pode ser outras coisas Então vamos abrir e analisar Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Galera, primeiramente vocês vão remover a gaveta do chip Primeiramente, né? Senão não vai conseguir tirar Ok, ó, vocês vão tirar tudo aí Galera, esse bicho aqui, ó, visualmente vocês podem ver que ele abre por trás Então, essa aqui é a tampa traseira dele, ó Essa tampinha aqui, ó, vocês vão pegar o plástico bem fino, né? Que usa de raio-x, vocês podem usar outras coisas Vamos botar entre a tampa traseira e o aro da tela, ó Ó, se eu não colocar Fazendo um pouco de força, né? Pra encaixar Deixa eu procurar aqui Aqui, ó Pronto, galera, tá vendo, ó? Agora, procura pra não fazer muita força e quebrar essa parte aqui, ó Essa parte aqui é fina Vou sair, vou botar de volta aqui Pronto Aqui, galera, você vai fazendo assim, ó Porque nos cantos aqui tem trava Todos os cantos tem trava Ó, se você conseguir ver a abertura aqui, ó No meu caso, eu vi a abertura Vocês vão pegar a palheta plástica Ou então essa unha também, tira também Aqui, vocês vão fazer força pra dentro e vão pra frente, assim, ó Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor Aqui, ó Assim, ó Já pode tirar esse plástico aqui Ó Tá vendo a abertura aqui, ó Vocês conseguem ver Só fazendo assim pra frente, galera, ó Aqui embaixo tem que fazer um pouco de força Porque aqui embaixo é bem duro E em cima também, na parte superior Ó, se for fazendo força, galera, ó Pra remover A tampa traseira Do M13 Pronto, galera Aqui, ó Vocês podem ver Aberto Só que a biometria tá embaixo Aqui, galera, é o seguinte Aqui é muito fácil, muito simples, né Os modelos mais novos da Samsung Tá vindo agora Fácil de desmontar ele Aqui, vocês vão pegar a chave E vai tirar os parafusos, galera Na parte de cima E na parte de baixo Ok Vou procurar aqui a chave Que eu perdi Aqui, ó Vocês vão desparafusar, galera Vocês podem colocar todos juntos, né Os parafusos Porque os tamanhos são no mesmo, né Não tem um que é diferente do outro Ó, vocês vão tirar Certinho aí, galera Pra vocês Deixa eu tirar aqui Galera, vai deixar um like, inscrevam no canal Se eu te ajudei aqui em alguma coisa Eu ajudo vocês E vocês me ajudam Galera, toda a desmontagem que vocês forem fazer aí Vocês sempre tem que desconectar A bateria Pra fazer qualquer tipo de serviço Ok Aqui, ó Pronto Tirei todos os parafusos Aqui, galera, vocês podem ver, ó Todos os parafusos tirados Aqui no cantinho, ó Vocês tem que levantar aqui, ó Tem um buraquinho Vocês vão pegar a pinça E fazer uma alavanca Nesse buraquinho aqui, ó Tá vendo? Buraquinho aqui, ó Fazer uma alavanca Que vai tirar Ok A proteçãozinha aí Das câmeras traseira E da placa Ok M13 da Samsung Aqui, galera Vocês vão desconectar A bateria Use plástico Pra sempre desconectar Ok, ó Desconectou Vocês vão pressionar o botão Power durante Oito segundos aqui, ó Segura aqui atrás E pressiona o botão Durante Oito segundos Ok, galera Passa a passo pra vocês aqui Pronto, galera Perfeito Nossa, você já pode desconectar A biometria Junto com o botão Power Pronto, galera Aqui, ó Perfeito Tampa traseira Removida com sucesso Ok Perfeito Aqui, galera Vocês vão desconectar O flex da tela Esse daqui É a tela Que faz parte Ok Aqui embaixo Vocês vão desparafusar Porque a tela Ele só abre Por trás aqui Espera aí, galera Aqui, galera Vocês vão tirar Todos os parafusos Da parte de baixo Ok Todos os parafusos Aqui, galera Eu boto separado aqui Na gaveta do chip Aqui mesmo Pra peter referência Não sei por que Tanto parafuso, né É doido Só bastava só quatro Já tava perfeito Pronto, galera Removido Ok Com sucesso Aqui, galera Aqui nos cantos Sempre tem trava nos cantos Nossa, você pode levantar aqui Nem mostro pra vocês Aqui Fechado aqui Você levanta aqui Você levanta Ok Pra remover A proteçãozinha aí Da subplaca Placa de carregamento Dock de carga Enfim Ok Aqui, galera Vou botar aqui em cima O flex da tela Vocês podem ver Eu vou desconectar aqui Ok Pronto Agora é perfeito Aqui, ó Vocês podem ver Você tem que analisar Os fios que estão conectados Na placa de carga Vermelho Aqui na frente E branco embaixo E tem um parafuso Que segura a placa Que é fácil Vocês vão desconectar O cabo da antena aí O vermelho e o branco Vai desconectado Vocês vão pegar a pinça Vai levantar Tem uns travinhas segurando Os cabos aqui Vocês levantam aí Ok E aqui também Vocês vão levantar Pronto Vocês vão pegar a chave aí Vocês vão desparafusar Desparafuso preto Aqui, galera Desparafuso aqui é diferente Pra não mostrar com os outros Preto Vocês vão botar aqui no lado Beleza Aqui é só simplesmente Levantar, galera A plaquinha de carga Nossa, ele levanta junto Aqui, ó Aqui, levanta aí, ó Muito fácil Muito simples A plaquinha de carga Do M13 Da Samsung Perfeito Aqui em cima, galera Na placa principal Vocês podem ver Que tem um parafuso Deixa eu ver Se tem um parafuso aqui em cima Tem um parafuso aqui, ó No cantinho aí, ó Aqui só um descone Vocês podem ver que Embaixo, né O cabo da antena Debaixo é o vermelho E de cima é o branco Vocês vão desconectar aí, ó Algo fácil Não tem segredo, né Não tem segredo nenhum Vai tirar o parafuso, né Esses celulares mais novos Da Samsung Tá vindo muito fácil Pra desmontagem Aqui, galera Pra não botar de volta Esqueci de botar de volta Esse parafusinho preto aqui Pra segurar a placa principal Ok? Pronto Aqui vocês vão levantar a placa Galera, é importante Antes de vocês pegarem a placa Você tem que usar Luva antistática Alguma coisa antistática Pra não danificar a placa Ok? Ó, vocês pegam sempre na borda Vocês vão levantar a placa aí, ó Deixa eu ver aqui É, aqui tem um negócio Tá segurando aqui mesmo, né E aqui tem outro Deixa eu pôr a ajuda aqui da pinça Pra ver se ele vai levantar de boa Aí, galera Levanta aí no cantinho, ó Ele levanta Pegando na borda a placa, né Que é a placa principal do celular Ok? E removendo A placa principal, né Do Samsung M13 Perfeito, galera Vou botar aqui, ó Bota no canto limpo Esse aqui é o principal do celular, ó Ok? Outras peças estragadas Vocês podem comprar por fora Mas placa principal, não Aí estragou a placa principal E já era O som auricular Ok? Os botões de volumes Ok? Aqui, galera O alto-falante é esse daqui, ó Esse daqui é o alto-falante Esse daqui é o VibraCal Um Vibrador Aqui, galera Tem muito segredo Vocês vão levantar aí Deixa eu ver aqui Se tem algum canto pra levantar Vocês, né Levanta aí, né Se faz força Levanta Aqui embaixo é colado, né Se você quiser usar A estação de ar quente Pra amolecer a cola Por baixo E o VibraCal Aqui precisa nem levantar Se levantar aqui Bota aqui Levanta Então jogar o isopropídico, né Um pouquinho Só um pouco, né E levanta Remove aí A bateria é fácil de tirar também Aqui, ó A bateria eu não vou tirar, galera Não é o meu caso aqui Ok? Aqui que ele tá muito fácil Tá vendo? Vocês podem ver, ó Você tira aqui, ó Isso daqui também no cantinho Você pega o papel E o azul Você, né Tira o azul Você bota assim Pega e puxa assim, ó Puxa E a bateria vai sair junto Muito fácil, galera Aqui não vou fazer isso, não Porque a bateria Eu sei que tá prestando Tá funcionando Ok? Vou remover a tela, galera Agora a tela eu vou ter que remover Infelizmente, né Porque não tá funcionando Galera, eu vou usar A separadora Eu uso em 100 graus Né Chega em 100 graus Eu boto em cima, né Em cima da Não, galera Vou ter que remover mesmo Porque vai esquentar muito Então eu vou remover, ó Nossa Eu vou remover assim, ó A bateria Nossa Vou tirar assim, ó Pronto Aqui, ó Aqui e aqui no canto, ó Removendo a bateria Do Samsung M13 Você vai puxar, ó Aí, ó Puxou, pronto A bateria já veio junto Aí, galera Aí, a bateria tá saindo junto já, ó Aí, é só Tirar a bateria A Samsung simplificou bastante A repulsão da bateria Muito legal Muito bacana Ok Vamos remover agora Aquilo era a tela Ok Vou botar em 100 graus Na separadora E remover essa tela aqui, ok Você quem tá agradece Tem que usar a luva de proteção Se tiver muito quebrado a sua tela Vocês vão ter que usar Óculos de proteção Pra não vai estirar Na sua solução E furar seu olho Aí, beleza Aqui, eu vou fazer aqui O serviço E já volto pra vocês Pronto, galera Deu tempo suficiente Ok Tá muito quente E vamos ver se vai conseguir Conseguir tirar aqui Essa tela aqui Deixa eu limpar aqui Tá bem sujo Ela conseguiu a ventosa A da minha quebrou aqui Mas vou tentar tirar assim mesmo Vocês botem e levantem aí Pra ver se vai dar certo, né Às vezes consegue levantar De primeira, né Mas no meu caso Tá quebrada a ventosa Eu não vou conseguir tirar Agora você vai pegar O plástico bem fino Você vai colocar Aí na borda da tela, né E fazer Aqui, ó Né Tem a película, né Mas aqui, ó O aro e a tela Você vai fazer assim, ó Tem cola em todo canto da tela Deixa ela untar Um bom tempo ali Na separadora Aqui eu vou procurar um canto, né Aqui a película Que ela tá levantando e tal Vou procurar um canto aqui Que eu consiga pegar A tela não tá quebrada Fica bem chato de tirar mesmo De desmontar ele Aqui eu vou tirar essa película aqui Pra facilitar, né O nosso trabalho Deixa eu ver aqui Aqui eu vou por cima, né Tá quente mesmo aqui Tiro a bateria Por causa do calor excessivo Aqui da separadora Pra não danificar a bateria, galera É importante Aqui, galera Aqui, ó Coloquei, ó Só que não tá pegando ainda Na cola Da tela Eu vou pegar aqui, galera O álcool isopropílico Que vocês me façam a mesma coisa Joga aí, ó Pra amolecer A cola Aqui tem fita dupla face Embaixo da tela Aí, galera, ó Pegou Ó, senti que pegou Eu vou passar em todo canto Da tela, ó Ok Ó, pegou Entrou quase tudo aqui Só no Só na beirada Só mesmo Passando assim, ó Ainda tá quente ainda Perfeito Ó, consigo levantar já um pouco, ó Ó, aquele Ó, galera Tem que passar por baixo Da tela lá, ó Levantou a tela todinha Aí eu vou passar assim por baixo Assim, ó Embaixo da tela Aí sim Agora eu posso, né Passar em todo canto agora, ó Agora fica mais fácil Tirar a tela Ó, sem quebrar, galera, ó Vocês podem ver que a tela não tá quebrada Eu consigo tirar a tela Sem quebrar Ok Ela não tá quebrada Aqui, até aqui, ó Tá vendo, ó Até chegar aqui, ó No outro lado também, ó Aqui tá o O flex da tela Os componentes Pra não rasgar, né Vai que a tela tá funcionando Aí consigo recuperar, né Certinho Só que a película já era mesmo Aí, galera, ó Agora falta aqui ainda Pronto Aqui eu vou levantar Aos poucos Ó, não tá saindo toda ainda Por causa daqui que não passei ainda a fita, né O plástico fino Aqui, galera, ó Vou cortando Aqui, ó Aqui, galera Vou cortando aqui embaixo É o principal do seu lado da tela Tá vendo, ó Nunca bota pra dentro Porque vocês vão rasgar, né O flex da tela aí Já era A tela Aí Vou levantar, galera Aqui aos poucos, ó Pra vocês verem Que eu tirei a tela Sem Quebrar Aqui, galera Esse daqui que é o flex principal, ó Você bota pra dentro Aí vocês vão rasgar O flex Pronto, galera É isso aí Desmontagem completa Do Samsung M13 Atirei a tela Não quebrei Não trinquei Tá novinho também a tela Se caso, né For defender placa e tal Se o rapaz não quiser consertar Eu boto de volta, né Porque não tá quebrado Agora você vai quebrar Se for botar de volta, né É, tá defeito de placa Você vai botar A tela quebrada Mas antes Ele chegou aqui, né Inteira Aí o cara vai achar ruim, né Vai achar Vai desconfiar, oxi Chegou aqui E tá funcionando Não tava quebrado Pô Chegou aqui Não tava quebrado Agora tá quebrado por quê? O cara vai pensar Você trocou a tela Sabe, por outra Aí, perfeito Desmontagem completa Do Samsung M13 Galera, a montagem É o inverso, né Vocês viram aqui Não tem muito segredo Vocês vão botar de volta E pronto, né A montagem é fácil também Desmontagem foi fácil Foi fácil Agora a montagem É o inverso, né Da desmontagem Bota a cola na tela aí E tal Bota a tela e pronto Galera, se for defeito Da tela mesmo No próximo vídeo Vou ensinar vocês Como colocar tela Display frontal No Samsung M13 Aqui, galera Eu vou analisar Este aparelho E ver se é tela É placa É bateria Ok É isso aí, galera Fica com Deus, né Se inscreva no canal Se você não for inscrito E deixa o like Se eu tô ajudando aqui Em alguma coisa Pronto, é isso aí Fica com Deus Até o próximo vídeo